E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma miniatura muito instrutiva. Temos Bareev, que na época era o quarto melhor jogador do mundo, enfrentando o Ricardo Nakamura numa partida do campeonato Milionaire Chess. Nakamura venceu o campeonato depois dessa partida e acabou levando para casa 100 mil dólares. E essa é uma partida curtinha, tem apenas 11 lances, mas é muito, muito bacana, muito instrutiva, então vamos lá. Temos cavalo em F3 por parte do Bareev, o Nakamura responde com D5, temos então D4 transpondo para uma abertura tradicional de peão da dama, o Nakamura joga peão em C6 convidando as brancas a jogarem aqui uma variante eslava. Então o jogador de pretas está esperando ao peão em C4, isso vira tipo um gambito da dama recusado, só que recusado com a defesa eslava aqui, o peão em C6. O jogador de brancas acaba fazendo é jogar o lance bispo em F4, e agora nós temos a transposição para um sistema London, que o Nakamura aproveita da chance para castigar bem. Então ele joga um lance aqui muito interessante. Essa defesa eslava, a variante Karokan aqui contra a London, é bem legal porque libera logo a saída da dama. Então o jogador de pretas tem a opção de jogar o lance dama na casa de B6, punindo a saída do bispo, ameaçando o peão da casa de B2. Isso é tema em várias aberturas, mas na London é um tema extremamente presente. E a ideia para o jogador de brancas de maneira geral, é que a defesa do peão de B2 vem de várias formas, mas um lance muito ruim que as brancas acabam jogando por longo prazo, é o lance B3, e isso é considerado um lance antiposicional. Porque no momento que o B3 é jogado, o jogador de brancas acaba, ok, defendendo, é claro, o peão de B2 que estava caindo, mas ele gera várias casas fracas aqui na ala da dama, especificamente a casa de C3 está fraca, a casa de A3 está fraca também, e essa diagonal pode se tornar um problema no futuro, e isso é um tema importante aqui na partida. Teria sido mais interessante para as brancas, por feio que pareça um lance, ter jogado dama na casa de C1, que é a linha principal pela parte do jogador de brancas contra essa anti-sistema London, por assim dizer. Mas o Barayev jogou B3, Nakamura segue com o cavalo em F6, temos então o peão em E3, e o Nakamura vai para outra ideia anti-London, muito interessante, que é a ideia de você jogar aqui agora o lance cavalo em H5 para poder pegar o bispo de casas escuras. E o que você está esperando é que o jogador de brancas vá jogar algo como bispo de volta para a casa de G3, ao ponto, é claro, que você vai capturar, e depois você segue o seu desenvolvimento com tranquilidade, você acaba tirando o jogador de brancas de todo o seu sisteminha, né? O jogador de brancas está em uma posição agora completamente desconfortável, porque quem joga London geralmente não se prepara para todas essas ideias anti-London que o jogador de pretas possa propor. O que acontece na prática é que as brancas jogam bispo em G5, pretas então jogam H6, o bispo volta para H4, e o jogador de pretas não quer jogar o G5, porque é um lance muito comprometedor, vai acabar estragando a estrutura de peões no lado que ele quer fazer o rock, então ele simplesmente segue desenvolvendo naturalmente, joga o lance cavalo para a casa de D7, que é um lance muito flexível, talvez num futuro próximo esse cavalo vá ser roteado para a casa de F6, né? A depender aí do que aconteça. O jogador de brancas então vê uma oportunidade interessante, porque o cavalo das negras está solto, né? A dama está mirando o cavalo da casa de H5, então ele joga um lance que parece bacana, cavalo em E5, e esse lance acaba sendo um erro bem grave, né? O que o jogador de brancas está propondo, é claro, é a ideia de você toma o meu cavalo e eu tomo o seu. Ou se não, você toma o meu cavalo, né? Quando eu capturar de volta, você não tem como voltar o seu cavalo para uma casa segura, porque o cavalo está completamente dominado aqui no canto do tabuleiro. O problema do lance cavalo em E5 é que o número de fraquezas posicionais do jogador de brancas agora fica muito acentuado. Depois de cavalo por E5, o jogador de brancas não pode jogar o lance que ele gostaria, peão toma cavalo, prendendo esse cavalo no canto, porque o Nakamura poderia seguir com o simples dama em B4, e aí você vê o ponto do enfraquecimento das casas escuras na ala da dama, porque agora o bispo pendura, e existe uma certa fraqueza ao longo daquela diagonal. O que acontece na prática? O Bareve, é claro, não pendura o bispo, então ele toma o cavalo e aceita a perda do cavalo aqui na casa de E5 como uma troca. Então nós temos cavalo em E5, e essencialmente é uma troca desse cavalo por esse na casa de H5. Qual que é o problema? O problema principal é que essa dama já está meio ficando sem casas, e o Nakamura começa a pensar em como ele pode prender a dama. A primeira ideia que vem à mente é uma ideia aqui, por exemplo, de bispo na casa de G4. O problema desse lance é que o cavalo está solto e a dama vai simplesmente capturá-la. Mas e se o cavalo vai para a casa de G4 bloqueando a saída da dama, e ameaçando prender a dama no próximo lance? Concorda comigo que essa dama está completamente sem casas, olha, ela não tem nenhuma casa aqui, ela não pode, claro, tomar o cavalo que está defendido. A ameaça por parte do Nakamura é o simples G6 prendendo a dama, e o Engine já quer jogar bispo em D3 para responder ao lance G6 com o sacrifício de bispo. Então ele está argumentando, beleza, deixa eu perder o meu bispo, que é melhor do que perder minha dama, mas de qualquer forma a posição fica inferior para o jogador de brancas. Na prática, o Bareev joga um lance que é muito mais natural, que é o lance dama de volta para a casa de G3, liberando essas duas casas para o retorno da dama, tanto a casa de H4 quanto a casa de H3, que não é uma casa desejável, né? Dama na casa de H3 não é bacana, porque fica na mira do bispo e fica à mercê de ataques descobertos, como por exemplo, cavalo por F2, com o tempo na dama que ganha a torre do oponente. Então, o Nakamura joga P1 em G6, a dama vai para a casa de H4, e o próximo lance do Nakamura é um lance que já meio que prepara para tirar a casa restante da dama do jogador de pretas, ao mesmo tempo que pune as pretas pelo lance, que é um lance mais natural, que foi jogado anteriormente, que é o lance B3. Nakamura joga no décimo primeiro lance bispo, na casa de G7, e curiosamente, nessa posição, o jogador de brancas abandona, apesar de não ser tão claro cadê a vitória do jogador de pretas, né? Então, as brancas resolveram abandonar, mais tarde o Nakamura acaba levando para casa 100 mil dólares por conta desse jogo, né? E por conta dos outros que ele acaba vencendo, mas vamos demonstrar o porquê que as brancas abandonaram. Claramente, a ideia para o jogador de pretas é que no próximo lance será jogado bispo em F6. Então, por exemplo, qualquer lance natural por parte das pretas vai ser alvo de bispo em F6, dama em H3, a dama se coloca no alvo do bispo, e cavalo por E3, ou se não, cavalo por F2, qualquer que seja o descoberto que você prefira jogar, vai levar o ataque do bispo na dama, né? E se você tenta escapar com lance, por exemplo, como bispo em E5, gerando a casa de G3 para a dama? Essa é uma das possibilidades. O problema é que você está abrindo mão de uma peça muito importante, que é o bispo de casas escuras, quando você tem casas escuras enfraquecidas por conta daquele B3. Lembra que eu falei que essa diagonal estava difícil de defender? Cavalo por E5, peão por E5, bispo por E5 com um tempinho na torre, a única defesa racional que existe para a torre do jogador de brancas é o lance na casa de C3, e agora, dama em A5, explora muito bem o fato de que o B3 foi um erro, ou pelo menos foi um lance muito antiposicional, porque agora existe pressão absurda nas casas escuras, e a única maneira de se defender seria um lance como rei na casa de D2. E essa posição, dá para se argumentar com um jogador forte, com um controle de tempo mais longo, consiga defender, mas a gente tem que levar em conta também a questão do tilt, né? O jogador de brancas está extremamente frustrado, ele está jogando contra um oponente que pune tudo que ele faz, e é aquele tipo de posição onde você comete um erro e você fala assim, ah, quer saber? Eu quero que tudo vá para a inscrição do gato mexicano e o like no vídeo, porque hoje eu aprendi que existe uma ideia anti-London que os jogadores de pretas podem jogar, e hoje, com essa pequeníssima miniatura, conseguimos aprender alguns conceitos posicionais. É isso, pessoal, espero que vocês ainda não tenham tido acesso a esse jogo de alguma outra maneira, espero que esse vídeo tenha sido instrutivo, bacana, curioso, um abraço e até a próxima!